Posso te dar 4 dicas pra você gravar bem uma bateria acústica? Então, se liga nesse vídeo! E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ari e sejam bem-vindos ao Rua5.com Bom, falar sobre gravação de bateria é ótimo, é um assunto que eu adoro e é um assunto um pouquinho complicado, então eu vou simplificar bastante a nossa conversa pra ficar bem prático, beleza? Os 4 princípios de gravação de bateria que eu quero falar, que são as minhas 4 dicas, são Primeiro, a projeção sonora da bateria Segundo, a resposta em frequência desse instrumento Terceiro, a afinação do kit E quarto, o posicionamento dos microfones Primeiro, vamos falar sobre a projeção sonora da bateria Quando a gente bate num tambor ou num prato Três coisas acontecem Um som bem forte é projetado perpendicular à superfície, ao toque na verdade Então, se eu bato aqui, nesse sentido, vai sair um som bem forte nesse sentido aqui, pra cima Nesse caso aqui A gente chama esse de som direto Porém, um pouco de som também vai sair pela tangente Por assim dizer, pela lateral aqui Que é a chamada ressonância do tambor Então, existe um som direto aqui, que tá saindo bem forte E um som que sai pro lado Só que ele não sai indo pro lado Ele dá a volta e vai dando volta Vai como se estivesse envolvendo esse tambor aqui Em camadas diminuindo à medida em que ele se espalha E terceiro Tanto esse som direto Quanto essa ressonância Elas vão bater na parede Bater no chão Bater no teto Bater na luz Enfim, tudo E voltar pra cá Então Se eu tenho um microfone aqui Registrando o som desse tambor Ele vai captar o som direto Esse som que veio pra cá Que veio ressonando A ressonância que veio pra cá E as reflexões da reverberação da sala Então, toda vez que a gente tá gravando a bateria A gente tá gravando o som direto A ressonância E a ambiência E quanto de cada um que a gente tá captando Que é o grande ponto das técnicas de microfonação Por isso que, às vezes A gente vê pessoas microfonando o tambor assim Ao invés de fazer isso Pra evitar captar demais esse som direto E captar um pouco mais Esse som que tá vindo pelos lados aqui Ou pela reflexão na sala Enquanto assim, a gente vai pegar basicamente Esse som direto Numa quantidade muito maior Do que qualquer outra coisa Segundo A resposta em frequência da bateria A bateria é um instrumento que responde bem Do grave até o agudo E isso acaba sendo um problema Porque com um microfone que só capta médio A gente não vai registrar bem o som da bateria Um que só capta grave Também não Então a gente precisa sempre pensar estratégias Que privilegiem grave, médio e agudo E existem muitas abordagens Em relação a isso A não ser que a nossa ideia seja Ignorar o grave ou ignorar o agudo Aí é outro papo É outra questão que não tá sendo tratada hoje Mas a gente tem que lembrar que Praticamente tudo na bateria vai ter um componente Grave, médio e agudo Importante a gente tem que ter isso em mente Quando a gente tá gravando Terceiro Afinação é muito importante E quando a gente fala de afinação É a afinação que a gente ouve gravada E não a afinação que a gente tá ouvindo aqui A gente pode muito bem pegar esse tambor Tocar ele aqui Falar Pô, mas que som esquisito Ele não tá com som bonito Mas às vezes Dependendo do microfone Da sala, etc Lá na gravação Tá soando maravilhosamente bem E quando a gente fala em afinação A gente fala também Desse abafamento aqui Tá vendo? Tem uma fita crepe aqui Não sei se vai dar pra ver no vídeo Espero que dê Tem uma fita crepe Você poderia pôr um pano Poderia pôr um gel Poderia pôr um monte de coisa Afinação é muito importante Porque com a afinação A gente restringe A resposta em frequência da bateria Ou seja A gente pode cortar um pouco de agudo Priorizar um grave Cortar grave Então isso tudo Vai fazer toda a diferença No resultado final do som da bateria O mesmo vale Pra posição da bateria aqui dentro Se ela tá no meio da sala Se ela tá num canto Se ela tá com um pano por cima Se o microfone tá com um pano por cima Enfim Tudo isso influencia A captação Nem tanto pra gente tocar Pra gente tocar vai ser mais ou menos a mesma coisa Mas Esses detalhes Fazem toda a diferença Pro som gravado E a gente tem que Considerar isso também E finalmente A posição dos microfones Que estão captando O som da bateria Existe um nome técnico pra isso Que é correlação de fase É um assunto um pouco mais complicado Eu vou falar dele no outro vídeo Hoje eu vou simplificar Assim no máximo Do máximo Do máximo Que der pra eu simplificar Ok? Olha esse microfone aqui em cima Esse prato Tá perto desse microfone Esse microfone aqui Tá mais distante do prato Correto? Então O som que vai sair desse prato Vai chegar primeiro aqui E depois aqui Faz sentido? Quando a gente Colocar o som Desse gravado Por esses dois microfones Juntos Num programa de gravação Por exemplo A gente vai ter O som do prato Atrasado Em relação a ele mesmo E o que isso quer dizer É que Provavelmente Algumas frequências Que foram emitidas Pelo prato Vão ser reforçadas E outras vão ser Canceladas E esse é o efeito Da descorrelação de fase Que resulta Num som distorcido Quero dizer Resulta num som Que não é o som Do prato Que a gente tá ouvindo aqui E nem o som Que a gente ouve Quando a gente ouve Ou um microfone Ou outro Então Quanto mais microfones A gente traz Pra gravar a bateria Maior a chance De isso acontecer E mais atenção A gente tem que ter Pra que Essa diferença De tempo Entre os microfones Entre o que cada microfone Tá registrando Não se transforme Num grande problema Então Correlação de fase É super importante Pra gravar a bateria Bom Pra dominar esse assunto Claro Muita prática Tentativa e erro Faça muitos testes Até você conhecer Bem o seu equipamento E o resultado É muito satisfatório Eu tenho certeza Que você vai gostar muito Quando você dominar Isso bem Gostou desse vídeo? Deixe seu like Deixe uma curtida E ajuda a gente A fazer cada vez mais Fica o convite Pra conhecer a nossa página No Facebook AriRua5.com E se inscrever aqui No nosso canal Marcando o sininho Pra receber todas As atualizações Ficou com alguma dúvida Sugestão Comentário Por favor Não hesite Escreva aqui no comentário Ou me manda uma mensagem Lá no Rua5.com Eu fico por aqui Um forte abraço E até breve Tchau 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 Tchau